Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pra responder uma pergunta que certa vez um amigo me fez. Ele perguntou assim, Josemar, qual que é a banda nacional que possui o recorde de tempo com a mesma formação? A resposta é Roupa Nova. O Roupa Nova se formou em 1980, teve a primeira gravação em 81. Então até o ano de 2020, eles completaram em 2020 40 anos de estrada. Infelizmente, com a morte do Paulinho, não foi possível ampliar essa marca pra 2021. Porém, até o momento, eles possuem esse recorde de banda nacional com o maior tempo com a mesma formação, ou seja, a formação original. Logo na sequência, nós temos o Paralamas. O Paralamas surgiu em 82, com a formação. A primeira gravação foi em 83. Então até esse ano, eles estão com 39 anos de estrada. E ano que vem, eles completam 40 anos com a mesma formação, ou seja, eles vão igualar o recorde do Roupa Nova em 2022. Então, em 2022, nós teremos duas bandas com 40 anos de recorde. E temos tudo aí pra acontecer. Em 2023, o Paralamas assumia a dianteira. Uma peculiaridade dessas duas bandas, elas nunca pararam. Elas sempre estiveram na estrada, sempre estiveram gravando. Isso também é interessante, porque muitas bandas dos anos 80, elas ficaram pelo caminho, ou teve idas e vindas, não teve uma sequência, não. Essas duas sempre estiveram em sequência. Então, vamos lá. Recapitulando. Roupa Nova é a banda recordista. O Paralamas vem na sequência, e ano que vem são as duas bandas recordistas. E 2023 tem tudo pro Paralamas assumir a ponta. Então, a resposta é essa.